Se você está manchado, você já não sabe mais o que fazer, já deve ter que encontrar todos os recursos para clarear as manchas e não conseguir encontrar a solução. Hoje trouxe uma receita excelente, caseira, que é muito eficaz para eliminar as manchas e também as rugas da pele. Se você se interessou por essa informação, já deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Se as manchas e as rugas na sua pele é algo que tem te incomodado muito e você já recorreu a tudo que podia para melhorar a situação e não conseguiu, saiba que hoje trouxe uma receita poderosa, com propriedades rejuvenescedoras e clareadoras para a pele, que vai eliminar essas manchas de uma vez por todas. Anote os ingredientes. Uma colher de chá de amido de milho, conhecido também como maisena. O amido de milho uniformiza o tom da pele, combate rugas e controla a oleosidade. Uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva contém vitamina E. Essa substância combate rugas e estimula o colágeno. Misture bem até que a receita fique homogênea. Aplique a receita na pele previamente limpa e seca. Espalhe bem e aguarde por 40 minutos. Após esse tempo, enxague o rosto para retirar toda a receita. Repita essa aplicação 3 vezes na semana e os resultados serão observados. Se você gostou dessa informação e se gosta de dicas naturais, então não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. E se você for novo, para que se inscreva no canal para não perder os vídeos atualizados. E se inscreva no canal para notar para não perder os vídeos atualizados. Tchau.